Coisa de Deus, um coração de criança, Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Então a Diocese de São Luís de Montesbelos não inaugura uma fazenda da esperança, ele traz para a Diocese uma família que tem 98 fazendas, feminina e masculina. A esperança chegou mais forte agora em Goiás. Olá, mais um Estado brasileiro recebe a fazenda da esperança. Foi na cidade de Aurilândia, Diocese de São Luís de Montesbelos, a 120 quilômetros de Goiânia. Tudo graças ao empenho da igreja, comunidade e poder público de uma região onde a solidariedade humana é muito praticada. Dom Carmelo, bispo dessa Diocese, tomou a frente deste trabalho para atender ao grito das famílias, que são vítimas do mal das drogas. O grito comum era droga, droga, daria necessidade de amadurecer algo de mais estruturado que pudesse, embora como sinal, porque o problema da droga é complexo, é amplo, pudesse dar uma resposta como igreja ao problema. Aí veio amadurecendo a necessidade da fazenda, porque bate de uma forma muito concreta com o plano de pastoral de nossa Diocese, que é a palavra. A palavra luz para os meus passos, Salmo 118. Portanto, eu vi nesta metodologia uma possibilidade mais concreta e mais séria de não fazer só algo que desintoxica, que é algo que o poder civil, os outros departamentos têm que fazer, mas tornar de fato esta obra uma casa de recuperação. E a recuperação se dá através de canais que mexem no profundo do ser humano e que mexem também com a sua religiosidade. É sem dúvida porque no fundo, atrás desta experiência do Nelson, está uma verdade fundamental da nossa fé. se nós conseguimos acreditar que o outro é Jesus e amar gratuitamente, sem interesse, como ele fez, ir a cada noite lá, escutar um, escutar outro, levar o bolo para quem tinha aniversário, emprestou bicicleta, quem pediu. Este amor provoca no outro algo que é impressionante. O outro começa também a amar. E este é o amor recíproco que provoca a presença de Jesus entre nós. E onde Jesus está, acontece milagres. também hoje, acontece milagres. Isso a gente viu aqui, foi um milagre. Tantas pessoas felizes, felizes, contentes, participando, extraordinária. A obra é nossa e que somente na união, na comunhão e num desejo profundo, de trabalharmos juntos, poderemos reverter algumas situações. Não vamos resolver os problemas, que são complexos, são de fato organizados, diabolicamente organizados, mas que pelo menos a igreja seja um sinal que a vida, mesmo de uma pessoa só, vale e, portanto, temos que trabalhar para defendê-la. Uma felicidade imensa poder realizar um sonho que vai trazer um benefício enorme para muita gente, muitas famílias. O anseio e a gente percebe isso nas procuras que já estão tendo para a internação. A gente já tem dois aqui na casa e várias pessoas ligando, várias pessoas querendo saber como que faz para chegar até a casa. Eu acho que vai ser um momento de maior caridade ainda para mim, de entender as nossas fraquezas e saber que quando a gente quer e se une, as coisas acontecem. Então, o primor que eu quero tirar aqui, estou tirando, é isso, que é a união, o amor, o serviço, vai fazer a gente engrandecer internamente, pessoalmente e também ajudar as outras pessoas. Estamos cumprindo aquela missão que o Papamento nos deu, de levar esperança aos confins do mundo. Então, temos essa meta, então não devemos parar. E, por graça de Deus, foi a primeira fazenda que estamos abrindo, eu agora assumindo essa nova missão. Então, logo de cara, vimos nos últimos estados do Brasil que não tinha fazenda. Então, para nós é uma graça e eu vejo a importância dessa fazenda, que nasce de um amor de toda uma diocese, onde os padres, os paroquianos, os bispos, todo mundo arregaçou as mangas e quis dar resposta a um problema aqui da sociedade, dessa diocese. Então, por isso é que nós estamos aqui. E chegando aqui, a gente encontra, assim, uma fazenda que quase tudo pronto. Mas você sabe que fazenda é fazenda. Toda hora tem uma coisa para fazer e aparecem uns pequenos detalhes, né? Esse olho que você coloca ali, que ainda não tem harmonia, precisa da harmonia. Mas acreditamos, se cada um olha com o olhar de Deus, no final vai resplandecer a luz dele aqui nesse ambiente. O bispo Dom Carmelo e toda a diocese, essa fazenda nasceu por iniciativa deles, por luta deles, três anos construindo essa casa. A comunidade inteira se empenhou e a alegria deles de verem, de ver que a igreja não só fala, ela faz, né? E ela faz e isso provoca o amor recíproco entre as pessoas. Onde dois ou três ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles no meio, Construindo um homem novo. Mais ou menos 2.500 pessoas estiveram presentes na festa de inauguração desta primeira fazenda no estado de Goiás, que começou com a apresentação de um teatro da Pastoral da Sobriedade e da Diocese, contando a história de jovens dependentes químicos acolhidos. Esta festa de inauguração da Fazenda de Recuperação Mãe da Santa Esperança é apenas uma etapa de uma longa jornada em busca da sobriedade e da paz e com a ação da Pastoral da Sobriedade nas paróquias e da Família da Esperança na comunidade terapêutica. O que me motiva a trabalhar na Pastoral da Sobriedade é ter a certeza que posso contribuir para o seguimento de um sonho interrompido por um vício qualquer. Integrantes da Pastoral da Sobriedade, com o apoio da Igreja e a criação da Fazenda Mãe da Santa Esperança, Ucrata Mãe da Santa Esperança, Irem. Irem. Basta você querer, acredite, é hora de vencer. their名 PDice, Steu da paz, sois de Deus. Oícia! Mãe da santa herança Mostra eu sem mantin de amor Como sempre, o ponto alto desse dia foi a Santa Missa, celebrada por Dom Carmelo e concelebrada por Dom Eugênio, bispo da Diocese de Goiás, Frei Hans e padres da Diocese de São Luís de Montes Belos. Que a nossa igreja pretenda só dar o testemunho do amor sem entrar nos jornais ou no ibope público. Não importa o que os outros dizem de nós, o que importa, o que o juiz final poderá dizer de nós se assumirmos aqui e agora os desafios que a providência divina nos coloca na frente. Durante esta missa, o Alisson recebeu o acolitato, primeiro passo para a vida sacerdotal. Conferir o acolitato na Romaria de Ocesana e o leitorato na Assembleia de Ocesana. Isso também me tocou, o silêncio que tinha quando o bispo falava com a voz suave, não muito agitado, tranquilo. Um silêncio, uma participação. E tinha gente em todo canto. Era impressionante. Tranquilo, mais de duas mil pessoas. E atrás da casa, na casa de baixo, na capela, em cima do muro, em todo lugar. Só de cadeira já tinha 1.300 à frente do altar. Tudo, tudo ocupado e tudo em pé. Impressionante, impressionante. Antes da bênção final, subiram ao palco todos os missionários e também responsáveis de fazendas que foram prestigiar o evento. Eu me chamo César, me recuperei na fazenda de Manaus de 2013 para 2014. Tenho 20 anos. Me chamo Yasser, tenho 21 anos de idade. Me recuperei em Itabira, Minas Gerais. Sou natural de Goiânia. Eu me chamo Adnei, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Me recuperei em Guarará, 2010 e 2011. Meu nome é Eric, tenho 34 anos, sou de Maceió, Alagoa. Me recuperei em Largado, 2013 e 2014. Meu nome é Manuel, tenho 21 anos. Me recuperei na fazenda da mãe em Guaratinguetá. Meu nome é Hélio, sou de São Luiz Maranhão, recuperei em Coratá, Maranhão, 2013 e 2014. Meu nome é Tiago, recuperei na fazenda de Porto Nacional, Tocantins. Meu nome é Edivan Carvalho, me recuperei na fazenda de Coratá, Maranhão. Sou de Arari, tenho 40 anos. Me chamo Adailton, sou natural de Tocantins, está de Araguaína, me recuperei na fazenda de Balsas, no Maranhão. Meu nome é Moacir, sou mineiro, de Pocrani, me recuperei na fazenda de Guaratinguetá, no ano de 2012 para 2013. Meu nome é Roger, tenho 24 anos, me recuperei em Coratá, no Maranhão, no ano de 2013 e 2014. Primeiramente, vou agradecer a Deus por estar aqui e agradecer a colhida de todos vocês. Chegar na fazenda de Esperança foi uma grande esperança para a minha família. Desiludido, porque já não podia andar, desenganado pelos médicos, pela coluna que já estava partida, o álcool destruiu 20 anos da minha vida. Cheguei totalmente na fazenda desenganado. E, mas, pela acreditar da minha mãe e da minha irmã, eu comecei a seguir os passos dentro da fazenda de Esperança em 2012. 2012 foi uma caminhada muito dura, porque eu não conseguia andar. Mas estive internado um dia numa fazenda em Belo Horizonte, por ter morro como esse aqui, eu não consegui ficar. Encontrei a fazenda. E Deus me deu esse lugar aqui hoje para retribuir exatamente essa experiência. No meu caminhar dentro da fazenda de Esperança, eu vi aqueles irmãos que davam testemunho como hoje eu estou dando aqui a vocês, que eles se recuperaram. E eu acreditando na recuperação de cada um daqueles, eu comecei a olhar para cada um. E a minha recuperação começou a caminhar, junto com o olhar e acreditar em cada um daqueles que estavam se recuperando há dois, três, quatro meses na minha frente. E eu comecei a ir a caminhar. A caminhar e acreditando na palavra. Acreditando em tudo que o responsável e que Deus me mostrava naquele momento em cada um daqueles irmãos. E a vivência da palavra e acreditar me tornou isso. Me trouxe o fruto daqui hoje, podendo caminhar nesses morros da fazenda de Luiz Montebelos. Podendo estar aqui dentro. E a palavra que me tornou forte em comunhão junto com meus irmãos, essa palavra que transformou a minha caminhada entre os missionários. E agradeço a todos vocês pela acolhida, por tudo. E estar caminhando junto com vocês. Obrigado a Deus e obrigado a todos vocês. Boa tarde, meu nome é Maria, sou de Moçambique, estou na fazenda de Brasília. Meu nome é Valdinei, estou em Coruatá, no Maranhão. Eu me chamo Igor, eu sou natural de Porto Nacional Tocantins, onde me recuperei em 2008, e hoje sou responsável na fazenda de Dianópolis, também estado de Tocantins. Meu nome é Nicolas, sou de Argentina, e hoje estou na fazenda de Tocantins, Lagiado. Meu nome é Júnior, me recuperei em Balsas, Maranhão, e agora atualmente estou em Tucumã, Pará. Sou a Gabi, me recuperei em 2007, agora estou responsável na fazenda de Palmas, Tocantins. Somente o amor pode transformar E fazer que tudo fique mais bonito As pessoas no lugar A razão de nossa vida é amar Eu espero que quem fica aqui seja de fato um sinal que é possível dar a vida a uma outra direção se a gente quer. Trabalho maravilhoso, certamente nós vamos dar todo apoio para fazer esperança a primeira aqui no estado de Goiás. Participação aqui realmente foi um momento de muita alegria e de muita esperança para o futuro. Então a inauguração de uma casa, de uma fazenda, não é só a estrutura física, é trazer 2.500 pessoas aqui e elas verem essa esperança. E aí sim você está sendo embaixador dessa esperança, dele ver que tem jeito sim, que a gente pode acreditar nesse Jesus abandonado que é as drogas hoje, mas que tem esperança. E a humanidade esteve presente aqui quando eu vi a quantidade de pessoas, as paróquias, a participação dos padres praticamente na sua totalidade e isso tentando entrar no coração de cada um dos jovens missionários que vieram de todos os cantos do Brasil praticamente. Eu percebi assim a satisfação, a alegria, a recompensa que eles experimentaram por esse esforço que fizeram em comunhão com todos os voluntários, em comunhão com o sacerdote, o bispo que há muitos anos, praticamente 4 anos, estão sonhando com essa inauguração que aconteceu hoje. No que depender de mim, eu estarei sempre disponível. Aqui na obra, na paróquia, onde quer que eu esteja, eu quero estar para servir. Inclusive, o meu lema de ordenação é Olhando o Cristo bom pastor, quero ser servo por amor. E eu penso que a vida, se não for feita para viver no serviço, na doação, na entrega, não tem sentido ser vivida. Mas, para que tudo isso acontecesse, muitas dificuldades foram enfrentadas. A queda de pontes, os vizinhos, o poder público. Mas, com perseverança de todos os envolvidos, chegamos com êxito a este dia. Uma das primeiras dificuldades que a gente encontrou foi a aceitação da comunidade vizinha, dos fazendeiros vizinhos. Porque não conhecia, então, começou a pensar que seria uma coisa totalmente diferente. Aí, nós fizemos reuniões com os vizinhos, com os fazendeiros, apresentamos o vídeo da fazenda, qual era a proposta que a gente tinha, que vinham trazer para cá. E aí, assim, a gente teve uma boa aceitação depois. Mas, no início, foi muito difícil. E eu não fui contra, fui a favor. Mas, todo mundo foi contra. Que teve gente que vendeu a fazenda, mudou por causa disso aqui. Os vaqueiros, chegou a época, ela pediu conta, saiu, porque ia fundar essa fazenda, ia ter esse movimento aqui, com medo de que vinha para cá. Só gente doida, só gente que não deveria vir. O padre Lázio, mas a irmã, fez uma entrevista conosco, lá na igrejinha, levou um filme, mostrou. É que o povo conformou mais. Desde que aceitei ser o secretário da diretoria local, eu sabia que realmente era um trabalho gigantesco. E imagino que, dentro da limitação humana, minha, a gente conseguiu atender as demandas que foram surgindo. E a gente foi se empenhando cada vez mais. Até, como você disse, chegar à data de hoje, que foi a grande esperança nossa, que nós trabalhamos para isso. e estamos felizes de chegar a esse dia e ver o início dessa festa bonita. Eu tenho certeza que, daqui para frente, São Luís de Montes Belas e a região, e a diocese em si, vai ser outra coisa, terá outra vida, nova dinâmica, com relação ao acolhimento e recuperação de tóxicos dependentes. Essa é a nossa esperança. Como se não bastasse todo o empenho para a construção da casa, a comunidade também se dispôs a fazer esta festa, garantindo um almoço farto e delicioso. E quando ele nos fez o convite, a gente assustou, porque era muita gente, era muita comida, além de servir, fazer, arrecadar também os alimentos. Mas aconteceu de uma forma muito tranquila, com toda a diocese, e a gente reuniu os três encontros para falar sobre isso. E cada setor, cada setor, região 1, 2, 3, 4, 5, se responsabilizou em um alimento. Um ficou com arroz, um doou uma vaca, o outro outra vaca, o outro ficou por conta do frango. E aos poucos, foi acontecendo. Depois nós nos reunimos com o senhor José de Almeida, com a dona Maria Felício, que foi a coordenadora da cozinha. E ela passou a quantidade de pessoas que ela precisava para trabalhar no dia, para servir. E aí a gente foi entrando em contato com todos os coordenadores e tudo aconteceu, graças a Deus. No final da conta, tinha pessoas ali paradas, ó, estou aqui para ajudar, ó, estou aqui, eu vim para ajudar. E pessoas ligavam antes mesmo, ó, estou à disposição. Então isso foi tranquilizando a gente que estava na responsabilidade de arrecadar o alimento, de preparar o pessoal. Aí foi dando aquela tranquilidade e com a graça de Deus tudo aconteceu bem aí. E o que nos motiva é que, perante todas as adversidades e dificuldades que a gente teve nesse período aqui, é pensar assim, se tudo isso valeu a pena por uma pessoa, para nós é o que basta. Entendeu? Então a gente, mesmo tendo as dificuldades, tudo isso que a gente enfrentou para que tudo ocorresse bem, foi feito de carinho e com coração. E isso é o valor que a gente tem. É, a gente chegando aqui, a gente se emocionou de ver o pessoal, a dedicação, então assim, é a união do povo, o povo de Deus faz acontecer. Toca o coração realmente para mudar a vida de outras pessoas. Mas a gente vê um relato desse aí, saber que é uma pessoa que tem uma estrutura de família e mesmo assim entrou nessa dificuldade, né, para a gente é um aprendizado. Né, então eu não vim trabalhar, não vim nada disso, eu vim aprender também. Ontem a gente foi dormir, já era meia-noite, levantamos três horas da madrugada já e começamos novamente e cansar-se nada. Foi ótimo, não dormi essa noite. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Passei a noite toda trabalhando, mas graças a Deus, foi compensativo. Estou radiante de felicidade, de servir a comunidade, né. Estou cansada? Não estou cansada, não. Ajudar, não é a primeira vez, não. vixi, muitas vezes. Aqui já? Desde o começo aqui. Nossa! Sem precisar, né, estarei aqui, se tiver de ouvir. Não esqueça o caminho. Não, não pode esquecer, né, tem que ajudar sempre, né. Eu estou muito feliz, né, porque nós demos conta do nosso responsabilidade, né, que nós tivemos. Estou cansado, mas isso é bom demais, para Deus é gratificante. A gente está aqui doando serviço com muito amor, e assim, não tem cansaço, porque a gente se dispõe a trabalhar para as coisas de Deus, é com muito carinho, não sente cansaço. dedicar um pouco do nosso tempo servindo a Deus, né, ao nosso irmão, ao nosso próximo. Com a nossa doação, nosso trabalho ao próximo, é um trabalho muito gratificante, né, Então, nós estamos muito felizes por essa doação. Eu amo servir, gosto de ser útil às pessoas que necessitam. Então, se aqui está precisando, eu me sinto bem. Aí eu fui me encontrando cada vez mais, e eu posso dizer que eu percebo que eu vou crescer muito com essa fazenda, vai mudar muito a minha vida, já mudou e vai mudar muito. Mesmo sem saber direito como vou trabalhar nela, qual vai ser meu tempo de serviço aqui, o que é que eu vou prestar, o que é que eu vou fazer, mas eu estou gostando. Isso mostra a capacidade do testemunho dos meninos, né, que ficaram um mês aqui indo de paróquia em paróquia, em universidade, em presídio, em escola. Mostra que a palavra move, o exemplo é que arrasta, né, e eu senti hoje que a esperança chegou de maneira muito forte em Goiás, porque as pessoas vieram. é como diz João Paulo II, nós fomos aos jovens, e os jovens vieram até nós. Eu não sei aonde esse meu sim vai me levar, mas eu, em tudo aquilo que eu posso me lançar, eu sempre estou com essa disposição, eis-me aqui. Eu acredito que seja essa vontade firme de dizer, a vida, vivida em determinadas estradas, caminhos, experiências, pode atrair, pode iludir, mas ela depois frustra. E há caminhos que parecem difíceis, parecem de caretas, parecem de outros tempos, mas são uma solução única e exclusiva para encontrar liberdade, felicidade, para encontrar, quer dizer, a si mesmo. É para mim sempre uma alegria ver aqueles que terminam o ano, se doam, fazem uma missão, também outros voluntários, é bonito ver os jovens se doar. E acontece aquilo que Jesus prometeu, quem me ama eu me manifestarei. Ele sai aqui com tanta luz, tanta felicidade, tanta clareza e tanta disponibilidade da vida. É uma coisa extraordinária. Vale a pena fazer uma missão, quem não fez ainda, vale a pena. Jesus, sempre se manifesta para aqueles que buscam o amor, especialmente quando se colocam à disposição de servir. Você pode participar conosco deste trabalho de doação sendo um embaixador da esperança. Na semana que vem nós mostraremos as experiências dos missionários para a abertura desta nova fazenda. Até lá, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Coisa de Deus Um coração de criança Coisa de Deus É a fazenda da esperança Coisa de Deus Um coração de criança Coisa de Deus É a fazenda da esperança